Bom, eu sou Ciro Cruz, vamos lá para mais um episódio, né, deixa eu fazer um favor para mim mesmo, aproveitar que a gente tem um bicho aqui, cadê o... Aqui, Black Hole, trocar aqui no vulcano, certo, vambora. Já vi isso, tá, isso aqui vai ser uma carniça, porque tem que roubar o bicho, tem que fazer mil coisas aqui e o bicho é muito tanco, certo, vamo lá. Beleza, vamos bater agora nele aqui, porrada. Eu sei que parece uma boa ideia usar um monstro branco, tá, mas não use, ele tem várias magias de insta-kill e aí, assim que você puxar o bicho branco, você vai tomar. Dark Breath, deixa cego, tá, só. Vamos tentar roubar, não vamos não, porque não chegou, não, que precisava. Certo, eu já vou gastar um White, um Recobrial branco e não um verde, por um simples motivo, porque ele fica dando negação de elemento. Então, esses elementos brancos, logo, logo a gente não vai poder usar, então. Beleza, agora a gente já pode transformar, certo. Aqui você pode usar o Taurinator, certo, o Gargoyle, que vai dar um bom dano aí, né, mas, é, cadê, tem um aqui que é ótimo nessa bagaça aqui. Vixe, não vou achar nem a pau, né, não é o Primits, é o Pre-Static, não lembro agora. Mantarrei também não é, Puff não, Wicked não, cadê? Talvez eu não tenha pego ainda, né. Beleza, vamos usar o Taurinator, que é o que tem pra hoje. A armadura não é boa, porque ela é do elemento preto e não vai dar muito dano nele. O que é isso? Gravitão. Esse é o dragão que mais parece um dragão nesse jogo. Essa bomba vai arrancar um quarto da sua vida. Tempo. Aí, rouba, pelo amor de Deus. Ah! Nossa, o ódio me consome de um jeito quando esses bichos desvidam essas porra, né. Ai, ai. Vamos de novo. Eu vou começar com o Fargo batendo, que é melhor. Dormi muito tempo, preciso de um exercício. Vem aqui que eu vou te descer a porrada. Porra! Porra! Eu vou começar roubando com o Fargo. Pilhagem! E aí! E aí! Black Pig. Plate! E aí! Eu acho que esse frigo foi pro saco. Não foi, não. Ela não vai poder se transformar, eu acho. Vou ter que curar primeiro. Deixa eu ver se tá o healing dela, já que ela não agrega muito nessa forma mesmo nessa luta. Eu já vou meter esse Black Hole aqui. Porque eu já sei que esse vagabundo vai... Vai vindo putaria aqui. Vem Taurineito, cadê você? Aqui. Pronto, quebramos o Black. Gente, não arrisca tomar uns bagulho brabo dele no Full Black aí que você vai tomar e nunca mais vai esquecer, hein? Porra, mas aí o jogo é muito louco agora. Caramba! Não consigo usar um ataque... Uma magia de dano branca, né? O bicho não deixa. Charge! Free Fall! Toma! Curial Beleza, agora a gente tá no controle Da movimentação do inimigo Tá Qual que é a melhor opção Agora, é manter um personagem Com Elementos suficientes pra curar Certo Olha aí, ó, o que eu falei do anti-white Entendeu? Aí o Taurinator Dá uma escapada disso, porque a habilidade dele é É vermelho Certo? E o Fargo dá uma escapada Disso, porque ele é azul Pô, mas aí Tá na maldade, né, amigão? Cadê o Curi Plus? Em breve, tá? A gente vai ter que meter Dois espaços com Com cura, porque os inimigos Vão bater muito mais do que agora Então a gente em breve vai precisar Fazer isso, certo? O Branco está lacrado por enquanto, né? Então o que eu recomendo é você deixar só carregado Aqui Dark Breath, não se enganem, tá? O Black Hole dele vem bem no finalzinho Da luta O outro que vai ser um pouquinho mais complicado O que vai ser um pouquinho mais do que é o 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 Ainda mais um charge. Agora já se prepara que ele vai vir. Nossa, ele tá enrolando muito pra usar essa plagaça. Talvez nem use. Acho que ele bloqueou a magia branca. Não. Cadê? Ah, eu vou com tudo, já que eu não posso esperar mais ninguém. Deixa o Taunineita. Oh, miserável. Vamos cobrir algo aqui só pra não morrer. Defesa. Ah, agora você vai ficar de putaria e não vai usar. Só que me faltava mesmo. Agora, resolveu só ficar usando free fall agora. Ah, agora. Nossa, mas que bicho pro caralho, velho. Acabou? Acabou. Nem usou, olha. Apanhou tanto que nem usou. Pela primeira vez, eu consegui mostrar aí, ó. O bagulho da Sprig. Que ela não... Não toma o efeito, né? O efeito do... Se ela tiver transformada, ela ainda ganha os bagulho. Beleza. A última coisa que falta, né? Pra gente pegar aqui. Certo. Ultra nova. Vamos colocar aqui. Esse daqui é certeza que o bicho usa, tá? Ele usa bem numa parte específica da luta. Mas agora a gente pegou Invencible. Aê, liberou. Invencible. Galera, né? Ah... Ô, bosta. Deixa eu pegar aqui um... Esse aqui. Não. Tem que pegar gravitonio mesmo. Saco. Liberou aqui, ó. Forever Zero. A Sprig continua a mesma coisa. Vambora. O Rainbow Shell, tá? É... Aqui... Vai aparecer gente aqui, tá? Deixa eu... Eu tenho que sair do... Do rolê aqui e entrar de novo. Deixa eu sair aqui. Deixa eu tirar o Fargo do grupo rapidão. Só pra ver se... Se vai. Agora. Não vai. Tem que pegar antes mesmo. Ah, mas no vídeo eu mostro lá. Com o pé. Ah, é no outro. Acho que é no outro mundo lá. No outro mundo que vai dar, né? É. Beleza. Depois eu mostro aí. Beleza. Teleporte. Vamos colocar o Fargo de volta. Estamos aí bem perto de enfrentar uma das coisas mais difíceis que tem no jogo. Vou sair daqui. Certo. Vou salvar, porque eu já sei o que vem agora. Presta bem atenção agora, hein? É... A gente obrigatoriamente tem que estar com o... O Lynx no grupo. Então a chance da gente tomar um hitkill aqui é muito alta. Ok? É extremamente alta. Use ou monstros brancos, ou use monstros que não tomem muito dano, certo? Como a tartaruga, ou coisa assim, ou coisa que diminui dano, tudo mais. Você só pode enfrentar aí depois que você derrotar todos os outros, certo? Então vamos lá. Bater nele. Olha isso. Olha o tanto de dano que já vem, logo de cara. Certo. Vamos lá. Eu vou dar Forever Zero. Vou já dar um dano gostoso. Qual of the Void. Seu troféu de usar Forever Zero. White Breath. Vamos lá, Fargo. New State. Então a habilidade dele, tá? E vários bichos tem. Esse New State aí. Vocês viram que ele... Ele é bem diferente dos outros, né? Ele vai e usa magia, e depois ele usa coisa pra se buffar, e depois ataca. Então ele tem um padrão bem diferentão aí dos outros. Aí, por favor, rouba de primeira, vai. Aí, obrigado. Magnifico. Magnifico. Beleza. Ele usou Magnifico, que significa que todos os elementos estão buffados agora, tá? Então, é aqui que você pode vir e tomar um insta-kill com o Lynx, tá? Eu uso Forever Zero, pra não tomar tanto dano, ou bosta. Holy Healing. Beleza. Já vou gastar o meu Ultra Nova aqui. É item comprável, tá? Então se o bicho não usar, foda-se. Holy Breath. É. Essa era a minha preocupação. Ela já usou, né? Então vou dar o Double Ganger aqui. Com... A Wiggly Knight, velho. Aí você me fode, né, jogo? Porque aí eu não tenho nem como reviver a galera. Eu duvido que eu vou conseguir fazer isso, mas aqui... A Wiggly Knight tem bastante defesa, né? Eu já vou começar com o Fargo roubando, pra não atrapalhar o ritmo do bagulho, porque senão já viu. Pode usar de Mist também, pra diminuir, e debufar ele com... Com a magia de diminuir ataque, Wiccan. Aí ele fica bem fraquinho mesmo. Mas mesmo assim é difícil. Essa luta aqui eu já sabia que ia ser uma carniça. Tem uma pior que vai vir aí nos episódios seguintes. Vamo lá. Último fragmento do Mar do Éden. Beleza. Agora... Eu vou começar com o Fargo. Deixa o Sprig, meu amigo. Elemento. Da Plage. Obrigado. Assim já é um problema mesmo. Vou dar Free Fall nele. Guardar o Forever Zero pra... Pra quando ele usar o bagulho pra aumentar o dano. Mano, aí é foda. O bicho não devia que toma os danos, porra. No State. Dá outra nova aqui já. E aí 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 Pronto, cheia a vida toda E aí E aí Se não posso bater, vamos só usar o ult E aí 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 Vai Fargo, cura a galera aí agora Opa, o bicho já começou a ficar fraco E aí 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 A gente pegar a gente pegou as peças A gente pegou as peças tudo E a gente agora precisa voltar a ser ser Surg Né Para poder terminar aqui a história E aí a gente já tá chegando Perto do final do jogo, certo? Então voltar a ser surge vai ser O nosso caminho Deixa eu vir aqui Porque é no outro mundo Que a gente tem que fazer os bagulho agora Então a gente vai pegar a Rainbow Shell Vai voltar a ser surge Vai terminar de pegar os personagens Que dá pra pegar, né? Então vamos coisar Então é isso, falou, valeu, até mais Fui Tchau